Olá pessoal beleza Edvaldo novamente dica no canal novo aí pessoal vou ensinar como colocar a mpc 2051 2551 em português tá pessoal cartão SD card na mão coloca no meu PC tá aqui o importante é ter o arquivo tá pessoal aqui a atuação básica é a mesma coisa eu vou só formatar esse cartão aqui ó para tirar tudo resquício dele rapidinho formato no básico Ok tá no arquivo de linguagem vou extrair três pontinhos tá e vou colocar no meu SD card tá aqui ó linguagem tá e o arquivo ficou assim ó é um data a subpasta que é o nome da máquina e dentro o arquivo.fw beleza vou retirar o pendrive da máquina aqui agora o meu SD card do PC desculpe e vou para o equipamento lá agora tá pessoal Oi pessoal essa aqui é uma mpc 2051 tá a minha essa máquina aqui está em inglês e espanhol beleza vou fazer o que agora vou pegar o meu cartão SD card vou desligar minha máquina tá e vou colocar na porta slot 2 tá aqui tem uma tampinha que geralmente que vai com parafusinho que tá sem já slot 1 e slot 2 tá no cartão SD card vou colocar aqui na máquina tá para vocês verem aí ó encaixei feito isso eu vou ligar a máquina já vai aparecer aí preparando o pilete tá firma esse romper fusão tá muito seco pede da fusão tem que fazer uma intervenção técnica essa fusão aí tá preparação para início de utilização de firma tá tá em aqui ó esse daí vai subir e geralmente eu gosto de deixar pessoal inglês e português tá mas eu vou matar os dois idiomas tá vou colocar os dois idiomas em português beleza para vocês verem aí lá e ficando em português tá e aqui a grande sacada aqui pessoal é o arquivo tá porque a Ricoh mantendo o padrão ó linguagem um tá 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 em inglês eu vou clicar aqui e vou colocar aqui português tá o português linguagem dois também daí você tá tá em espanhol no português também vou matar a linguagem para português tá e vou dar aqui o hashtag update tá passo importante pessoal se acabar energia agora eu posso perder esse painel tá a plaquinha a plaquinha do painel ali ela trava o sistema ela abriga o sistema e às vezes não volta mais tá já aconteceu algumas vezes quando de energia faltar tá e o painel voltar tela preta tá sempre lembrando que a parte de update do painel é mais chatinha relação a isso porque tem uma placa no painel tá tá então esse software tá indo direto para o painel deixa o like pessoal a 2051 2551 tutorial de novo para vocês aí ó ela vai aparecer update e isso completo tá complete né o update um aguarde ó lá bom update complete tá desligue a máquina ele novamente eu vou desligar minha máquina ela vai apagar o painel eu vou tirar o cartão não esqueçam tá pessoal e esse cartão é um cartão da Ricoh mesmo então mas essa máquina até 512 ela aceita tá pessoal não testei com de um giga ou de dois giga tá eu vou ligar a máquina agora E aí E aí e agora sim ó minha linguagem português ó tá vendo os dois idiomas português agora tá então matou inglês e o espanhol a função de copiadora manutenção contador informações português tá segue a dica de hoje do canal aí para vocês deixa o like pessoal tamo junto até o próximo vídeo valeu falou